3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 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 GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 6, GO! 5, GO! 5, GO! procurar que uma forma de desativar ela quando chegar aqui quebrou tudo aqui bom a gente já caiu aqui mas isso aí é besteira mano agora vamos tá desativando aqui fazendo o caminho aqui pra tá desativando ela né deixa mano eu só ver aqui onde tá ela tá seguindo reto aqui é só o carro reto mano que eu vou tá encontrando ela bom aqui é o sistema nossa deixa eu ver aqui onde é que eu não tô achando é reto aqui já era pra ter achado se é reto com isso aqui já era pra ter achado né puta merda não tô achando deixa eu quebrar aqui deixa eu só dar uma quebradinha aqui né pronto mano aqui a gente já quebra aqui né isso aqui a gente já pode tá cobrindo né o importante mesmo é esse aqui mano deixa eu ver aqui viu deixa eu ver bom importante mesmo é esse aqui né mano ok olha aí que é o paranauêzinho aqui né agora só vim aqui e botar a saplinha que vai tá fechando tudo aqui né pronto e em off mano eu vou tá fazendo a casinha tá ligado mas vamos a gente já tampa aqui a casinha aqui embaixo e pá aqui bom mano esse aqui foi uma criação minha mano é várias pessoas é fizeram com funil não mano como é o nome daquilo lá é um negócio botar água lá é caldeira não mano mas eu resolvi tá fazendo assim como é esse paranauêzinho aí mano pronto tá bem escondidinho agora ninguém sabe beleza mano tá chovendo aqui eu vou só tá dormindo aqui pra encerrar o vídeo mano e eu tô trazendo o vídeo aí pra vocês só pra vocês não ficarem sem vídeo mano é mais bom galera ficou bem macia mano no sistema aí nossa mano tá uma guerra ali ali tá o iron gold não mano é o não mano sai daqui é o snow gold é o boneco de neve né mano mas bom galera esse foi o vídeo caso vocês tenham gostado já deixa seu like aí obrigado a todos que deixou seu like compartilhou esse vídeo se inscreveu valeu falou e fui e aí e aí e aí e aí